Com o pé na estrada e o pensamento longe, sopra o vento e me leva, sem dizer pra onde. Com o pé na estrada e o pensamento longe, sopra o vento e me leva, sem dizer pra onde. Deixa a porta aberta. Olá, irmãos queridos, que a bondade e a misericórdia do Senhor possam ser abundantes sobre vossas vidas, famílias e os motociclistas dos seus clubes. Pastor Rubem, relatório aqui de mais um dia de caminhada. Hoje rodamos pouco, devido às circunstâncias, rodamos até Cuiabá, de Cáceres, a Cuiabá. Está quase 300 quilômetros, 200 e alguma coisa aí. Mas é porque eu saí tarde de Cáceres, eu queria conhecer a cidade, conhecer o Rio Paraguai. Algumas coisas históricas na cidade, conversei com algumas pessoas, tive entrevista lá com um advogado e historiador que esclareceu algumas coisas sobre o Marco de Jauru, muito importante aquela história. E estamos aí. Foi um dia, sim, atípico, mas foi muito bom. Muitas carretas nas estradas, na estrada, aliás, na BR-174. Meu telefone caiu no meio da pista lá, não sei como as carretas não passaram por cima, foi a mão do Senhor. Mas eu cheguei bem. Peguei uma chuva de, passei 80 quilômetros, mais ou menos, pilotando na chuva, muito frio. Enfim, os dois primeiros apoios que eu tinha aqui, deu errado. Aí depois o Heraldo, né, Castro Alves, nós tínhamos apoiado ele lá na Paraíba. E ele pontamente soube que eu estava aqui, eu estou na casa dele, já saímos para jantar, toda aquela coisa toda. Estou sendo muito bem cuidado também. Então fiquem aí com os vídeos, com as histórias de hoje. Vamos avançando e amanhã, se Deus assim permitir, vamos sair cedo. Queremos dormir no alto do Araguaia, lá no Goiás. Mas eu vou para um local que eu tenho que passar também, lá no Mato Grosso do Sul. Deus abençoe vocês e fiquem aí com os nossos vídeos, divulguem o nosso canal. É assista, compartilhe. O nosso intuito, irmãos, não é de exaltação, de crescimento, mas é divulgar a nossa fé, as nossas opiniões. E em especial também o motor ciclo. Deus abençoe. Bom dia, amigos do AFM, Opinião, Fé e Moto. Não tem aquele dia que você roda, rodei ontem e não foi 470 quilômetros, não. 570 e pouco, 571. E que você chega no local que vai dormir, você joga tudo no chão. Aquele dia foi ontem. E você não tem que voltar a tomar nem banho, tão cansado você está. Isso aconteceu comigo depois de 25 dias. A primeira coisa é agradecer a Deus, uma oração de gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, por ter acordado. Tomar aquela vitamina C. E partir agora para tomar o café. Vamos dar a vacuação 5 e pouco da manhã. Eu vou tomar o café, tomar um banho, arrumar as malas e avançar. Deus abençoe vocês. Vamos começar mais um dia para a glória de Deus. A brava está aqui. Eu vou só notificar a corrente. Já está abastecida. Estamos aqui nesse hotel. Quando o conselho da igreja nos colocou. Para vocês conhecerem aqui. A BR 070. E aí, irmãos. Aquela direção ali para Cuiabá. O de hoje está com cara de quem vai ser o churroso. Estou aqui nesse chamado hotel turístico. É um local bem agradável. Para vocês olhem aí. Para cá fica a cidade de Cáceres. Aqui é a saída justamente da cidade. Isso aqui é para vocês terem uma visão do local onde Deus abriu as portas para mim ontem. E hoje vai chover. Hoje vai chover. Aquele café abençoado. Local simples. Mas bem agradável. Cheio de foto de animais. Olha como é bonito. Aqui é a sala do café. Eles chamam sal do café aqui. A mesa. Sucos artificiais. Pão. Tudo aquilo que é normal na viagem. Tem dia que é assim. Tem dia que você come dentro do mato. E tem dia que você não come. Mas graças a Deus por isso. Vamos começar aqui com as frutinhas. Irmãos. Canal FM. Pastor Rubem. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Isso é o que acontece quem viaja. Eu estou já no 25º dia na estrada. E eu quero agradecer a dois anjos que Deus colocou. Deus colocou muitos anjos na minha vida. Mas duas pessoas que foram muito especiais. Não esqueça de Alisângela lá em Manaus. Que pediu toda a minha roupa. Inclusive a rede e lavou. E da irmã Ana. Que eu quero carinhosamente a Aninha. Do presbítero Mauro. Lá de Jaru. Que cuidaram das minhas roupas. Assim de forma maravilhosa. Então ontem eu cheguei muito cansado. Rodei quase 600 quilômetros. Foi 570 e poucos quilômetros. Aqui em Cáceres. E eu vim para o hotel. Eu cheguei aqui no hotel. Irmãos. Eu estava muito cansado. Eu tirei apenas o tênis. Eu tirei o tênis e o colete. E pinotei na cama lá. E dormia a noite toda feia de um bebê. Só que eu tinha obrigações para fazer. Eu tinha que desmarcar a minha mala para lavar uma camiseta. Essa camisa aqui. Eu tinha que lavar essa camisa. E tinha que lavar essa que eu estou com ela vestida. E tinha que lavar a cueca e a bala crava. O que é que eu fiz? Eu estava muito cansado. Não vou conseguir isso. Mas se eu fizer essa manhã sem chute. O que é que eu fiz? Levantei agora. Tomei café. Fui lá na moto. Dei um grau na moto. E acabei de lavar. Ainda dá uma olhada aqui a cama. Acabei de lavar essa camiseta e essa que eu estou vestido. Que a pegada é essa. Você lava e veste. Lava a camisa. Lava a cueca. Veste. Veste a outra. A bala crava do mesmo jeito. Já está pingando água. Entendeu? Essa é a pegada. Então aqui não tem papai e mamãe. Aqui não tem empregadinha não. Aqui o coco é seco. O tiragosto é macaíbe. O trunfo é pau. Agora você tem que enfrentar. Mas eu quero agradecer. Alisânia. Um beijo no coração. Irmã Ana. Um beijo no coração. O meu pai aí. O meu pai é o pastor Luiz aí. De Jaru. Um abraço. Mauro e todos vocês aí. Amo vocês de coração. E cuidado do pastor. E agora eu lavo a roupa. Visto. E vou para a chuva. Está tudo normal. Não trouxe capa de chuva. Porque a pegada aqui é braba e é dúvida. Um abraço. Um beijo no coração. Tamo junto. Jesus e o barco. E vamos para frente. Tudo pronto. A braba está ali contando. Olha a zoadinha. Só ela aqui do ladinho. Olha o motor. Sensacional. Então vamos nessa. A gente está na cidade de Cáceres. Aqui em Cuiabá. Vamos agora ali fazer umas fotos. Vamos ver o Paraguai. Vou no centro histórico da cidade. Porque não é só estrada não. É também cultura. Cultura. Conhecer a cidade. Fazer amigos e rodar. Um abraço. Um beijo no coração. Se o rei permitir. Mais tarde estou lá em Cuiabá. Já tem apoio por aí. Já tem pessoas me esperando aí. Um abraço para todos. Vamos nessa. Rodar é que é coisa boa. E outra coisa. Vem fisicamente. Espiritualmente. E emocionalmente. O resto é besteira. O resto é estrada. A gente vai tirando. Tirando os caminhões aqui. O resto está tudo na bênção. Irmãos. Estou aqui na cidade de Cáceres. É uma cidade muito interessante. E ali tem a placa. Onde mostra o acorador. E o centro histórico da cidade. Naquela direção. Então vou mostrar algumas coisas da cidade para vocês. E vamos para a luta. Irmãos. O Zabraba está aí. Essa é a igreja. A matriz aqui. Da cidade de Cáceres. Essa parte aqui. É uma parte histórica da cidade. Nós temos aqui um. Memorial. Na realidade. Ele é um tratado de Madri. Uma coisa aí. É o marco do Jaraú. Essa coisa aqui é interessante aqui. Foi quebrada aqui. Mas eu sei que foi no meio de janeiro de 1750. É tipo aquela parte histórica da cidade. Claro que tem residências modernas. Mas é uma praça muito interessante. Que você pode observar. A igreja ao fundo. Sensacional. Muito bonito isso aqui. Então é uma arquitetura portuguesa. A Catedral de São Luís. O nome dessa catedral. E esse marco fica aí de frente à catedral. Então é um negócio assim. Sensacional. Tem mais outras coisas aqui. A praça está bem cuidada. Está faltando água só nas plantas. Mas faz parte da caminhada aqui. Mostrando aqui a vocês. Como é que funciona esse negócio. Nós temos ali um centenário. Acho que é dos mações. Alguém forjando ali alguma coisa. Trabalhando. Trabalhando mais uma estátua aqui. E temos umas casas antigas. Que são legais demais. Olha isso. As pessoas estão aqui na praça. De convivência. E eu vou mostrar as casas mais adiante a vocês aqui. Essa parte aqui. Conta aqui a história da praça do... É a praça Barão do Rio Branco. Essa praça quando começou a cidade, né? Olha aquela parte ali. Olha como era a catedral. O marco já tinha. Olha como era isso aqui, irmãos. Conta toda a história. O lago do marco foi o início da década de 1912. E tal, e tal. Aí transformou aqui. É uma homenagem às relações exteriores das primeiras décadas. Da República do Barão do Rio Branco. Ele conta essa história. Fala aqui também do centro histórico. É muito interessante. Tem alguns prédios históricos aqui, ó. Essa é a visão geral da praça. Você não pode vir em casa. Você vai estar andando com... Está viajando aí. E conhecendo aí o... Com o FM. Locais de H. Aqui, irmãos. Um braço do rio. Meu amigo aqui foi. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Abençoe a sua família, viu? Tamo junto. Aqui é um braço do rio. A marinha do Brasil está aqui, ó. Um braço do rio Paraguai. A gente vai lá no rio Paraguai. Para que vocês possam conhecer um pouco, né? É bonito. Isso aqui é bonito, né? Está seco porque é a época da seca mesmo. Aqui fica marinha. Aqui tem marinha e exército, viu, irmão? Marinha e exército. Porque tem o rio Paraguai e muitas águas aqui na região. E é isso aí. Vamos mais adiante. Olha, irmãos. Que local bonito. Aqui é a prainha, né? Esse aqui é um dos afluentes do rio Paraguai. Mas se eu soubesse que era assim... Aqui é uma parte histórica da cidade. A parte do centro histórico. Mas eu quero ir ali, ó. Aquela parte está urbanizada ali. Se eu soubesse que era assim, ó. Alguém acampou ali, ó. Eu não tive nem para o hotel, né? Eu tinha acampado aqui também. Show de bola, né? Eu vou olhar aquele nome. Eu amo o Cáceres, né? Podia ir de moto, né? Fiz aqui na parte do centro... É a parte histórica da cidade. As ruas são calçadas, ó. Com aqueles tijolão, aquele... Não é paralepípedo, não. Tem a dificuldade de paralepípedo aqui. Muitas casas antigas que eu vou mostrando a vocês aí. Ruas estreitas, né? Olha, as ruas são estreitas, hein? Ah, rapaz. Olha que eu estou vindo aqui, ó. Botou mais uma moto aqui. O pessoal anda muito aqui de pop, irmão. De pop, não. De bis. Tem muita bis aqui nessa região. É muito interessante que as casas eram estilo vila, né? Um estilo português. Onde só tinha janela na frente ou de atrás. E as casas eram coladinhas para causa da segurança. Era assim que usavam a arquitetura de Portugal na época. Estava conversando com o pastor da igreja aqui. Ele disse que aqui nessa parte histórica da cidade é muito difícil. Você compra um imóvel, não pode reformar, não pode construir. E é muito difícil de você remodelar as coisas. Nem colocando no padrão original. Com eras e beiras, como disse. Aí, ó. Começo da praça. A igreja católica. Matriz. Matriz São Luís. Rio Paraguai. Centro histórico. Para aquele lado. O Marco de Jaru é aquele pinaco lá. É o Marco. Marco de Jauru, né? Então fica uma visão aí da praça, né? E aqui está a prova aqui da Catedral de São Luís, né? A barba está ali, ó. A barba está ali. Nós vamos entrar aqui na igreja. Vamos fazer aqui um videozinho breve na igreja. Jaru, muito bonita. Aquelas obras. Sabe? Aqui a pia. Essa é a pia batismal. A pia batismal batizou muita criança já aqui. Olha isso, irmãos. Que coisa linda, né? Uma arquitetura sensacional. Portuguesa e espanhola. Muito. Todo o isolamento social aqui está sendo colocado tudo direitinho. Mas eu vou dar mais uma voltinha que você conhecer melhor aqui a Catedral. Olha aí. Aqui seria o púlpito, né? Seria aqui o local da fala. Do sacerdote, do padre. Mas é algo assim. Uma construção esprenderosa, né? O FM, a opinião fé e moto também. É cultura mesmo. Cultura também religiosa. Para você conhecer os locais. Então a gente vai dar essa colherzinha de chá aqui, ó. Nossos irmãos católicos aí. Eu cheguei aquele versículo ali, ó. Esse é o versículo. Duas coisas interessantíssimas. Vindo a mim todos que vós tu estáis cansados e sobrecarregados e eu vos alivierei. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Show, muito show. Bem feita. Muito bonita. Aqui, ó. Conheci uma pessoa muito especial, muito gentil. Tirou foto minha. É a irmã Antônia. Dona Antônia. Deve ser chamada Toinha. Não é esse Toinha? Toinha é quem zela aqui. Essa catedral, a Catedral de São Luís. Uma obra feita pelos portugueses e espanhóis. No século XVIII. Esse não é século XVIII. Acho que foi século XVIII, 1700 e alguma coisa. E ela é muito gentil. Me atendeu aqui. Então, Antônia, Deus te abençoe. Abençoe a sua vida, a sua família. Que Jesus se manifeste no seu coração profundamente. Le abençoe o trabalho das suas mãos, viu? Abençoe os seus filhos, os seus netos, né? Viu? E é isso aí. O que é que a palavra de Deus diz? Entregue a tua vida ao Senhor. Confia nele. O mais, ele fará. Sem o Senhor, nós não somos nada, né? Um beijo no coração. Foi um prazer. Vou levar a lembrança dessa irmã amada aqui da cidade de Cáceres, que nos recebeu aqui na Igreja Católica com muita alegria. Ela é zeladora. Tudo aí direitinho, ó. Com máscara, álcool gel. Aqui os irmãos estão de parabéns. Essa é a pegada. Vamos nessa. Um abraço. Olá, queridos. Estou aqui na Igreja, na Igreja, na Catedral São Luís, em Cáceres. E eu me deparei com a Bíblia. Tem vários versículos ali, mas eu me deparei com a Bíblia aqui. E o interessante, vou colocar o óculos, porque você sabe que eu sou o Vinda Vista. E no Salmo, aqui nessa Bíblia, né? Uma Bíblia católica, né? No Salmo 124, que é na realidade 123, ele diz assim, ó. Se o Senhor não estivesse pelo nosso lado, que diga, Israel, se o Senhor não estivesse pelo nosso lado, as gentes que se levantaram contra nós, certamente nos teriam devorado. Então, esses são os conselhos do Senhor. Quem é que você tem ficado? Quem é que você tem amado? Quem é que você tem guardado no seu coração a sua palavra? É o Senhor. O salmista, ele tinha essa convicção, essa certeza, porque ele tinha o reconhecimento que as vitórias dele, que os livramentos dele, não foram dados por homens. O salmista tinha o entendimento que não foi o bom manejo da espada, e deu o escudo que levou Israel a ter as vitórias que eles tiveram. Não foi isso. Foi o Senhor. E é isso, queridos, que nós precisamos ter esse reconhecimento nas nossas vidas. Reconhecer que, ser um Senhor, nada podemos fazer. Reconhecer que o Senhor é a nossa luz, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é fiel, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor não muda e nem mudará. Então, quem você tem feito para ser o seu escudo, para ser a sua proteção, para ser aquele que lhe mantém de pé, cheio de esperança, de que um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Eu estou aqui num belo templo católico, feito pelos portugueses e espanhóis. Uma bela construção. Mas um dia tudo isso vai virar pó e cinza, um dia tudo passará. E como eu li aquele versículo ali, você tem reconhecido isso na sua vida, ou só tem clamado ao Senhor quando a coisa fica difícil. Nós temos que buscar o Senhor quando as coisas estão boas, porque quando tudo fica difícil, nós temos verdadeiramente um socorro, nós temos um porto seguro, nós temos a quem recorrer. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus, você motociclista, abençoe o seu clube. E você faça a diferença para a glória de Deus. Faça do Senhor o seu escudo. Faça do Senhor o seu prazer. Faça do Senhor tudo. Deus abençoe. Aplique essa palavra ao seu coração. Compartilhe com as pessoas amadas. E fique mais um pouco dessa visão desse templo esplendoroso, mas que um dia virará pó e cinza. Nós somos o templo e mora lá do Senhor. Deus abençoe a todos. Irmãos, olha que local. Tudo de madeira. E essa corda aqui, olha. Essa corda aqui é a que bate o sino. Olha o sino lá em cima. Olha o sino. Sabe o que é a minha grande vontade aqui? É de bater esse sino várias vezes, mas eu não vou fazer de respeito aos irmãos, ao templo dos irmãos. Isso seria algo desrespeitoso. Sei que tem alguém que é próprio para fazer isso. Mas contemplar e... Eu posso dizer assim, eu tive o privilégio de pegar na corda de um sino. Fiquei na vontade, mas não bati o sino. Deus abençoe a todos e vamos para a luta. E agora, irmão, é chuva aqui, viu? Em casa eles com muita chuva. Acho que começando a chover, né? Mas é isso aí. Eu não ando com roupa de chuva, dá tudo na benção, não é isso? Então vamos para a luta. Mais uma história para contar, né? São muitas as histórias que temos o privilégio de contar. E quero dizer para vocês que não é só na Paraíba. Olha aqui o templo aqui. Não é só na Paraíba, mas em todo o local do Brasil. As caixas econômicas é assim, ó. Cheia de pessoas, tudo que é lado, tudo que é canto. Ok? Um abraço, um beijo de coração. Vamos ali no Rio Paraguai e vamos partir. E aí, irmãos? Olha que local nós chegamos aqui. Na Secretaria Municipal de Turismo. Nós tínhamos um gramado aqui. Não sei se pode pisar na grama, mas eu vou desobedecer aqui. A norma, eu vou pisar na grama. Aqui temos alguns animais que representam o Pantanal, né? O jacaré, né? Acho que se agaça. Pelicano, acho que é outro jacaré. É um local onde ali tem um galpão, tem oficinas. A estrutura da Secretaria Estadual. O Wi-Fi aqui, segundo eles, é grátis, né? E aí o nome Cáceres, né? O nome Cáceres é aquele local onde todo mundo quer tirar uma foto. E o daqui é internacional. Por quê? Olha lá, a Braba está lá do outro lado. E ele está aqui. Por que é internacional? Porque o daqui é com as cores do Pantanal, as coisas do Pantanal, né? A fauna e a flora. E é diferente de todo local. Colocaram aqui o nome. Love Cáceres. Eu amo Cáceres, né? O amor de Cáceres. Essas coisas todas aí. Vocês que são bons nessas coisas aí que vocês possam. Então ali tem a praia. Vou dar um pulo lá depois para mostrar para vocês. Irmãos, olha que plantas lindas, né? Mas isso é feito de garrafa peta, ó. Sensacional, achei isso aqui, ó. Feito de garrafa peta. Isso é o braleiro. O braleiro é engenhoso, né? É isso aí. Vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, legal. Tem uma academia ao ar livre. Sonzinho ambiente, lá é o fundo do nome Cáceres. Aqui é uma fluentezinha do rio Paraguai. E nós vamos até ali. Aqui tem perigo de morte para o afogamento. É perigoso nadar aqui nesse local. É um local muito bonito, ó. O pessoal pratica esporte aqui. E ali atrás é uma fluente que vai ao rio Paraguai. Nós vamos daqui a pouco lá. Mas é muito bonito esse local. Vamos ali no galpão. Onde tem algumas oficinas para vocês conhecerem um pouco mais. Eu não conheço muito da história do local, mas já tive muitas coisas interessantes. O UFM também é informação. Olha aí, irmãos, o cântico dos passos aí, ó. Olha que coisa linda. Olha o silêncio. É porque o pessoal está trabalhando ali. Mas olha isso aí. Isso aqui é em casa, né? Funcionários ali, ó. Da Secretaria de Turismo estão trabalhando. Fazendo reposição de algumas peças. E aí, pessoal? Deus abençoe vocês aí, hein? Bom trabalho aí, hein? Tamo junto. Eu vou lá sim. Eu vou deixar com você o meu cartão. Então aqui é um local de... Na exposição, né? Essa moça aí está dando a geral. Isso aqui é Cáceres. É muita história. É muita história. E dá um alô aí para o nosso canal aí. Dá um alô aí. Como é o teu nome? Juliana. Juliana está aqui, ó. Ó, Juliana. Vou dar o meu cartãozinho aqui, ó. Tem o nosso canal. Tu vai sair lá no nosso canal. Dá um alô aí para o pessoal da Paraíba aí, ó. Alô, pessoal da Paraíba. Pronto. De Cáceres, Mato Grosso. Mato Grosso aí. É bonito. Você aqui é Juliana, né? Firme e forte aí, ó. No trabalho. Deus te abençoe e abençoe sua vida e sua família, viu? Um abraço. Ah, valeu. Obrigado aí, hein? E até café aqui, rapaz. Vou tomar um cafezinho, hein? Olha, irmão, o que é carinho aqui, ó. Me deu um café. Não, eu quero não. A gente ofereceu o pão e tudo, tá vendo? Isso aqui é o povo do Mato Grosso. Gente boa demais. A Juliana trabalha ali com recuperação, pintura de algumas peças, né? É um artesã. É, pra valer o pão e o Natal. A gente vai tomar aquele café. Deus te abençoe. E vamos para a luta. Obrigado pelo carinho, querida. Um abraço. Nesse lago aqui, irmãos, tem um túmulo ali. Achei muito interessante, porque tem um túmulo aqui. E eu não sei o significado. Se perguntei a algumas pessoas, eu não sabia. Eu pego ali um historiador, mas é do Solon Alexander da Verón, nascido em Ocalandes, deve ser no Canadá, nos Estados Unidos, sei lá, em 1899. Faleceu aqui em Cáceres em 87. Mas vamos lá. É isso aí. E então, amigos e irmãos? Aqui em Cáceres é assim. As ruas são muito bem estreitas e todas elas são só mão. Não tem rua mão e contramão, não. Só em alguns locais não tem uma rua mais larga, na parte mais nova da cidade. Mas a parte histórica, antiga, é toda estreitinha assim. É só mão. Só pra informação dos irmãos. E aí, irmãos? Esse aí é o Rio Paraguai, a ponte, né? Tá um BR-174, caminhões. E aqui é a ponte. E aí o Rio. O Rio Paraguai que corta aqui, que foi. Foi, não. Cáceres aqui no Mato Grosso. Nessa ponte tem 300 metros de... E ali tá a Braba, né? Sempre avançando. Conhecendo locais e fazendo vocês conhecerem também. Deus abençoe a todos. E vamos pra luta. Vamos pra Cuiabá. Estamos saindo de Cáceres pra Cuiabá. Agora é na BR-070. Mais uma que você conheceu. Vai que vira na 174. É 64, 174 e agora 70. Irmãos, estamos aqui na... Chamada Serra do Mangasal. Em Cáceres. Olha a imagem. E olha a velocidade que esses carros, hein? Os caminhões aqui. Estão descendo dessa terra. Dessa Serra. Balança a moto toda. Balança tudo. Mas é sensacional. Local lindo. É porque no vídeo assim não dá pra vocês terem... É a dimensão da coisa aqui. O quanto isso aqui é tranquilo, ó. O quanto isso aqui é legal. Vocês escondem aqui, ó. Olha a imagem da Brabarela. Olha que imagem. E assim é a vida, irmão. Curtir a natureza e avançar sempre. Não poderia, irmão, deixar de registrar isso aqui, né? Achei legal isso aqui, ó. O Exército constrói a BR-070, né? Tem uma placa aqui, alusiva a isso aí, né? Em abril de 2019, revitalizou aqui do Marquinhos Guilherme Néjo Trabalho de Pioneiro do Exército Brasileiro em Guerreira Militar. Tá legal. Do trecho de Cuiabá a Cáceres, né? Então foi lá em 12 de abril, ó. Do ano passado. Mostrei legal isso aí. A Braba tá ali. Estamos rodando aqui na BR-070. Isso é importante. Tem que frisar. Tem que parabenizar o trabalho também pra nós ficarmos friosos e excessos brasileiros. E aqui tem que segurar a moto, porque senão os carros colocam tudo no chão. Então aqui é o marco da construção da BR-070. Vamos pra frente. Oi, irmão. Eu cheguei aqui no Pucho JF, né? Vamos localizar aqui na BR-070. E olha as puças de lama. Eu confesso a vocês que eu tô com muita saudade da BR-319, da BR-230, em especial da BR-319. Mas vai ter uma saudade de tanto o mundo estar de meter a moto dentro e se deitar aqui dentro. Muita saudade daquela BR, da BR histórica na minha vida. Queridos... Vou ter que trocar o pneu da BR-319, mas vou trazê-lo pra no final. Mas o que é que tá acontecendo aqui agora? Tá na hora... Tá na hora de começar a guardar celular. Tá na hora de começar a guardar carteira. porque o bicho vai pegar o que tá em cima da gente aqui, ó. Olha o que nos aguarda aí à frente, ó. Isso aqui é o que nos aguarda pra vocês terem uma ideia do temporal que vai cair aqui agora. Então, como eu não ando com... Eu não ando com roupa de chuva, não tem problema nenhum. É só encarar... Guardar o desfile do negócio. Vamos pra frente. Guardar agora a cela lá tudo, não tem fio mais, 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 não por enquanto. Vamos ver se logo é essa tempestade que vem aí à frente. Mas de hoje tá no barco. E aí, irmãos amados. Tá aqui a braba, ó. Pegamos uma chuva agora. Tá chovendo aqui ainda. Chovendo muito. Olha como é que tá a situação. Então, eu andei aí uns 75 quilômetros. Tô a 10 quilômetros de Cuiabá. Tremendo, de verdade. Olha mesmo. Essa tremendeira da mão aí não foi o que eu queria balançar o telefone. É o fio mesmo. Eu tô super molhado. Agora é molhado todo mesmo. Você precisa ver isso aqui. A moto tá tudo cortando bem. Conseguimos superar as carretas, né? E assim a gente vai caminhando, com a graça de Deus. Mas tá tudo tranquilo. Eu vou ver se eu tomo um café. Vou entrar em contato aqui com dois irmãos. Mas é muita chuva. E essa tremendeira aí é minha mão, de verdade. Tô com muito frio. Então, se eu soubesse disso, que ia acontecer isso, eu não tinha nem lavado minha camisa hoje. Fiquei... Lavei de novo, agora lavou já aqui. Agora meu colete tá limpinho, ó. Limpinho de chuva, hein? É isso. A pegada é essa. Deus abençoe. Machado dou mais reformações. Quando tiver instalado. Muita chuva aqui em Cuiabá. Tô a 10 quilômetros da cidade. Parei nesse post aqui. É o posto free. Né? Vou agora... É... Vou agora almoçar. O meu almoço vai ser no café da manhã, né? Eu preparei lá um... Almoço lá do restaurante que me deu aqui, ó. Um pão com queijo aqui, ó. Beleza demais. Bolo, banana. E eu peguei de um posto de cafezinho. Então, custo zero. Custo zero hoje. É... Essas são as histórias da estrada. E... Quando você tá na estrada, sai da dieta. Mas quando eu vou voltar, nada de carboidrato mais. Só proteína e tocar a bola pra frente. Deus abençoe. Fazer esse lanche aqui. Entrar em contato com... Com os irmãos que vão me apoiar. Um abraço. Fica aí. Cafézinho quentinho, ó. E aí, irmãos. Que a bondade do Senhor Segue sempre a mudança. Boa sorte de vida. Tô aqui no... No posto free. Um posto grande. Aqui é 10 quilômetros de Cuiabá. Tinha dois apoios lá em Cuiabá. Tinha um tar garantido. Mas com a chuva, com as coisas, Começou a dar pior. Outro... Botou algumas dificuldades. Mas faz parte. Tudo faz parte da caminhada. Aí eu acionei o... O grupo, né? De apoio. O grupo aqui de apoio. E quem me atendeu foi a... Eu sabia que eu quero, quero. E... Estamos aqui, né? Tô aguardando aqui o apoio chegar. Se a coisa é embaçada, não tem problema. Que eu vou dormir por aqui mesmo, ó. Olha que instalações formidáveis. Tem televisão ali, ó. Churrasqueira. Banho de graça. Aqui é um apoio dos caminhoneiros. Muita cadeira aqui, ó. Dá pra... Você armar a sua rede aqui. Falar ali com o gerente. Arma a rede aqui desse local. E amanhã a gente parte pra... Avançar sempre. Essa é a pegada. E tá tranquilo. Mas com certeza o apoio vai chegar logo. Nós estamos aqui. Aguardando. Um abraço. Um beijo no coração. Mô, tô aqui tranquilo. Olha quem chega aqui, ó. Sende o nome dele. Cachorrinho. Cachorrinho na região norte. Tem muitos amigos desses na Amazônia. E agora aqui na região norte. Eles me procuram. Os cachorrinhos, os animais. Os animais do meu senhor. Mas é isso. Vai ficar aqui comigo ou vai embora? Muitos vão embora da minha vida. Mas outros chegam. Tem que ficar calado, né? Tá calado ele. Mas é isso aí, irmão. Deus abençoe a todos. E aí, irmão. Cuiabá. Já estamos com apoio. O Heraldo tá com... Vamos lá, vamos encontrar o Heraldo agora. E show de bola. Ele teve conduto lá na Paraíba. E agora estamos com ele aqui em Cuiabá. Um abraço. Eu nem entrei no grupo. E aí, irmão. Olha o que eu encontrei aqui, ó. Castro. Castro Alves aqui. O homem da fundação do Brasil aqui. O Heraldão aqui. Muito doido. Estamos aqui, ó. Estamos em Vazia Grande. É Poço Papito. É Poço Papito. O negócio aqui é internacional. A Braba tá ali firme e forte. E essa é a pegada. Estamos tranquilos. Bora. Já tem onde não levar chuva hoje de noite. Ah, hoje bem. E o resto é tranquilo. Entendeu? Então, um abraço. Um beijo de coração. Tá tudo bem. Bastardo a gente tá colocando aí no nosso canal. E você vai tá curtindo o dia de hoje. O dia de hoje foi internacional. Peguei uns 80 quilômetros de chuva. E a chuva do... 2022 eu vou tentar. Não era frigo d'água não. Não era frigo d'água não. Foi chuva. Quem chove com força. Era derramando com balde. Valeu. Um abraço. E aí, irmãos. Estamos aqui em Cuiabá. Muito bem recebidos aqui, ó. Geraldo Castro Alves. Ficava com o nome desse aí. Com o Sibélio aqui, ó. A gente viu aqui no cabeça um espetinho sensacional. Não me pergunte onde é que é, que eu não tenho nem ideia onde é que é esse negócio aqui. Parque O'Hara. Parque O'Hara. Quando nunca me falava, vai ser que eu tô aqui em Cuiabá. É a terceira vez que eu venho aqui. E tô sendo tratado assim como um rei aqui por esse povo abençoado. Só por que eu tô registrando isso aqui. Tá fazendo 24 graus em Cuiabá. Tá frio pra porra. Eu tô de casaco. Eu tô de casaco. Sabe por quê? Porque tá frio de verdade. Eu nunca vim falar isso aí. Manda um abraço lá pro pessoal da Paraíba, aí. Geraldo. Aí, meus coelhantes. É. E aí, Sibélio. E aí, Deus abençoe vocês. E tamo junto. Com o pé na estrada e o pensamento longe. Sopra o vento e me leva. Sem dizer pra onde. Com o pé na estrada e o pensamento longe.